A disciplina de História do Lucro de Educação Integrada aqui em Santa Bárbara, ela tem o diferencial de estar interconectada com a realidade do amor. E mostrar para ele, mostrar para a sociedade como que a história se relaciona com as demais disciplinas e como que a história faz parte da vida das pessoas, sendo a história uma disciplina muito mais do presente do que do passado. Para isso a gente vai fazer uso de diversos recursos, como por exemplo jogos de consoles, Assassin's Creed, Battlefield, entre outros tantos jogos que nós temos disponíveis no mercado hoje e que contribui de forma enorme para o aprendizado do aluno, um aprendizado muito mais significativo, lúdico e que atrai a atenção desses alunos para essa nova perspectiva que é a história e que tem caído dessa forma nos vestibulares, no Enem, que é de uma forma integrada, uma forma especificamente inserida dentro da sociedade, da realidade, do podiano e mostrando para a gente a formação de toda a cidadania a partir disso. Tchau! Tchau! Tchau!